No município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, um fato inusitado. Uma mulher que possuía quatro mandados de prisão em aberto pela acusação da prática de crime de roubo e furto ligou aqui na Central de Operações da Polícia Militar do 10º Batalhão através do telefone 190 de emergência para se entregar. Ainda de acordo com as informações, uma equipe de rádio e patrulha foi até o local para realmente constatar os fatos e chegou no local, constatou que realmente havia mandados em aberto e realizou a prisão da acusada, identificada por Sheila Aparecida Schneide, que foi encaminhada em seguida ao NISP para registro de ocorrência policial e posteriormente foi apresentada na penitenciária regional, local onde permanecerá à disposição da justiça. A acusada, juntamente com outros dois homens, foram presos pela Polícia Militar e Polícia Civil no dia 4 de agosto de 2017 por crime de roubo a um posto de combustível aqui também no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC-TV.